Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. As duras palavras do ex-produtor sobre Alia Libraim e Sila Turcoglu criaram uma bomba no mundo das revistas. O fato do produtor ter considerado ruim o desempenho dos atores famosos e ter expressado abertamente sua opinião sobre o assunto causou grande repercussão na indústria. As palavras do produtor surpreenderam principalmente os fãs de Alia Libraim e Sila Turcoglu. Considerando que a dupla está na pauta da revista há muito tempo, as críticas do produtor ficaram ainda mais notáveis. As duras críticas ao ex-produtor ocorreram no momento em que Alia Libraim e Sila Turcoglu entravam em uma nova etapa em suas carreiras. Essas críticas deram início a uma discussão em larga escala sobre as atuações da dupla e seu lugar na indústria. As palavras do produtor também geraram polêmica entre os fãs de Alia Libraim e Sila Turcoglu. Enquanto alguns fãs acharam que as críticas do produtor eram justificadas, outros reagiram a estas palavras. Muitas pessoas e instituições do setor passaram a valorizar as críticas do ex-produtor e a expressar suas opiniões sobre o assunto. Isso gerou uma discussão mais ampla sobre as carreiras de Alia Libraim e Sila Turcoglu. As duras palavras do ex-produtor também levantaram questões sobre o futuro de Alia Libraim e Sila Turcoglu. Estamos ansiosos para ver o impacto que essas críticas terão na carreira da dupla. As declarações do produtor também podem prejudicar a imagem de Alia Libraim e Sila Turcoglu na indústria. A forma como a dupla reagirá a essas críticas tornou-se assunto de grande curiosidade. Uma ampla discussão foi gerada nas redes sociais sobre as palavras do ex-produtor. Os fãs compartilharam suas opiniões abordando as críticas do produtor de diferentes ângulos. Com isso, as duras palavras do ex-produtor sobre Alia Libraim e Sila Turcoglu causaram enorme repercussão no mundo das revistas e despertaram muita curiosidade sobre o que pode acontecer no futuro em termos de carreira da dupla. Tchau!